Rainha, Sabá uma história e sabedoria A rainha de Sabá, também chamada de Maqueda, é uma figura enigmática e lendária da história. Ela é conhecida principalmente por sua visita ao rei Salomão, conforme relatado nas tradições judaico-cristãs. A história é encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, no Livro de um Reis, capítulo 10, versículos 1 ao 13. Segundo a narrativa, a rainha de Sabá ouviu falar da sabedoria e riqueza de Salomão e decidiu viajar até Jerusalém para testar seus conhecimentos com enigmas. Ela trouxe uma caravana de presentes valiosos, incluindo ouro, especiarias e pedras preciosas. A chegada da rainha impressionou Salomão, que respondeu a todos os seus enigmas com sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti e te colocou sobre o trono de Israel. Porque o Senhor amou a Israel para sempre, por isso te fez rei, para fazeres juízo e justiça. Além disso, a rainha de Sabá presenteou Salomão com uma grande quantidade de ouro e especiarias, estabelecendo um comércio próspero entre seus reinos. A visita da rainha de Sabá a Salomão é vista como um evento que ressaltou a sabedoria e a grandeza do rei, além de simbolizar a busca da verdade e sabedoria. Embora a história da rainha de Sabá seja enigmática e envolta em mistério, ela permanece como um símbolo de busca por sabedoria e intercâmbio cultural entre nações antigas. Sua visita a Salomão é um exemplo de como lendas e tradições antigas podem continuar a inspirar e fascinar as gerações ao longo dos séculos. Rainha Sabá o Encontro A história de Salomão e a rainha de Sabá é um relato fascinante de um encontro lendário entre dois líderes de reinos distintos. A rainha, uma figura enigmática e poderosa, governava sobre o reino de Sabá, famoso por sua riqueza e comércio. Ao ouvir falar da notável sabedoria e prosperidade do rei, Salomão de Israel, ela decidiu empreender uma viagem até Jerusalém para testar a profundidade de seu conhecimento com enigmas complexos. A rainha de Sabá viajou com uma caravana impressionante, trazendo consigo presentes exóticos e valiosos que refletiam a opulência de sua terra. Ao chegar à corte de Salomão, ela apresentou a ele desafios intelectuais intrigantes, procurando avaliar sua capacidade de discernimento e raciocínio. Salomão, por sua vez, respondeu com perspicácia e clareza, demonstrando sua notável sabedoria divina. Além dos enigmas, a rainha de Sabá ficou impressionada com a magnificência das construções e a riqueza acumulada em Jerusalém. Ela ofereceu generosos presentes a Salomão, reconhecendo a grandeza de sua inteligência e o esplendor de seu reino. Esse encontro lendário simboliza a interação entre diferentes culturas e reinos da Antiguidade, destacando a importância do comércio, do conhecimento e do respeito mútuo. A história de Salomão e a rainha de Sabá também é rica em significados simbólicos. Ela pode ser interpretada como uma alegoria das buscas humanas por sabedoria e compreensão, assim como uma representação do poder da diplomacia e do diálogo entre nações. Embora possam existir variações na narrativa em diferentes tradições religiosas e culturas, essa história perdura como um relato intrigante que captura a imaginação e a curiosidade das pessoas ao longo dos séculos. Rainha Sabá e a sua família A data e o local de nascimento da rainha de Sabá, também conhecida como Maqueda, não são registrados, com precisão, uma vez que ela é uma figura lendária da Antiguidade. No entanto, acredita-se que ela tenha nascido em algum momento entre os séculos XVI antes de Cristo na região que é, atualmente, a Etiópia ou o Iêmen. Quanto ao seu casamento, a história da rainha de Sabá não menciona um cônjuge específico. Há lenda e tradições que sugerem que ela governou sozinha como uma monarca poderosa e independente. Quanto aos filhos da rainha de Sabá, os relatos bíblicos e lendários não. Mencionam explicitamente nomes ou detalhes sobre seus descendentes. Sobre a data de sua morte, assim como o seu nascimento, não há consenso nas tradições e mitos. Devido, a natureza lendária de sua história, a data exata de sua morte permanece, desconhecida e é algo de especulações. A figura da rainha de Sabá permanece envolvida no mistério e é celebrada por sua busca por sabedoria. Sua visita ao rei Salomão, tornando-se um econômico cultural e religioso que transcende fronteiras e gerações. Rainha Sabá e a sua descendência em maldições A descendência e as maldições atribuídas à rainha de Sabá adicionam camadas intrigantes à sua narrativa lendária. Em muitas tradições, ela é retratada como a mãe de Meneliki, o lendário, fundador da dinastia salomunica na Etiópia. A história de Meneliki, supostamente filho de Maqueda e Salomão, também inclui a famosa transferência da Arca da Aliança para a Etiópia, cimentando um vínculo espiritual duradouro entre os dois reinos. As maldições, embora variem em diferentes contos folclóricos e lendas, muitas vezes são atribuídas a ações desafiadoras ou desrespeitosas que desencadearam a ira da rainha de Sabá. Essas narrativas destacam a poderosa presença da rainha e a reverberação de suas ações por gerações. Conclusão A rainha de Sabá continua a cativar a imaginação das pessoas ao redor do mundo, transcendendo o tempo e as culturas. Sua história misteriosa e rica em simbolismo serve como um lembrete das conexões complexas entre nações antigas e a busca pela sabedoria. As narrativas de descendência e maldições, embora cercadas por mitos e lendas, perpetuam a sua influência como um ícone histórico e espiritual. Explore as histórias fascinantes da rainha de Sabá e outras figuras históricas, mergulhando nas complexidades culturais e espirituais que moldaram nosso passado. Inscreva-se para Receber mais conteúdo informativo e cativante que ilumina os mistérios do mundo e conecta o passado ao presente. Junte-se a nós em uma jornada de descoberta e aprendizado contínuo. E a altitude de descoberta e aprendizado contínuo. Elas e a luz eram mostríveis. E a altitude é outra, exatamente. Agora fica aqui. Écотри-os vo … Exatamente.